Na última operação, os militares observavam a extração de ouro no garimpo clandestino no Rio dos Peixes, em Santa Cruz de Goiás. A descoberta aconteceu depois de uma denúncia anônima relatando a extração clandestina de ouro. O trabalho dos garimpeiros se estende até altas horas da madrugada. Quatro pessoas foram detidas, inclusive um mergulhador que foi surpreendido durante a operação do Batalhão Ambiental. Sempre que nós efetuamos a abordagem de uma balsa que está em pleno funcionamento, existe um dos garimpeiros que é o mergulhador. Ele está no fundo do rio, dragando o leito do rio, puxando todo aquele material, cascalho, areia, que posteriormente ele desce por uma rampa, onde é feita a extração mineral. Então, quando a gente chega, geralmente o motor está ligado e eles não percebem a nossa chegada devido ao barulho e o mergulhador, principalmente por estar submerso no fundo do rio. Para coibir a prática criminosa, os policiais enfrentam locais de difícil acesso. Passam dias monitorando a rotina dos garimpeiros à espera do melhor momento para desarticular organizações suspeitas, distração ilegal de ouro e pedras preciosas. O resultado das operações contra garimpeiros ilegais em Goiás, nos cinco primeiros meses de 2024, foi a destruição de seis balsas e a prisão de oito pessoas. No ano passado, foram 19 balsas e 50 pessoas presas. Devido ao trabalho da polícia, os criminosos que se concentravam mais no rio Corumbá agora estão migrando para outros rios. Nós tínhamos um foco de ação que se concentrava no rio Corumbá, no município de Pires do Rio. No entanto, devido às ações contundentes que foram executadas naquela região, os garimpeiros migraram para a região do município de Santa Cruz, no rio do Peixe. Um rio que tem umas características de navegabilidade piores do que o rio Corumbá, ou seja, dificulta a chegada das equipes, dificulta a fiscalização. No entanto, ainda assim, nós estamos fortes nessa fiscalização e no combate a essa prática. Segundo a polícia, os garimpeiros ameaçam os moradores ribeirinhos, utilizando as propriedades para conseguir montar as balsas nos rios para a extração de ouro e pedras preciosas. Além de provocar a intoxicação da água com mercúrio, esses grupos criminosos representam o risco à segurança dessas comunidades. A cidade que recebe esse número de garimpeiros, essa migração de garimpeiros, ela é acometida com o aumento dos índices de criminalidade. Uma vez que essas pessoas que vêm de outro estado, já são dadas a práticas de criminais naqueles estados. Chegando aqui, é um cidadão que não tem função nenhuma naquele município, não tem vínculo naquele município, então acaba incindindo nos crimes, no aumento da criminidade naquele local, principalmente os crimes sexuais e também furtos, roubos, tudo acomete o município e recebe esse fluxo de garimpeiros.